Música Fala aí galera, começando aqui mais um vídeo E aqui quem fala é o Nerd, trazendo pra vocês mais um vídeo No vídeo de hoje eu quero trazer pra vocês, não vai ser série, nada do tipo Mas sim algo que eu andei dando uma pesquisada e que... Eu queria falar um pouco sobre isso com vocês, que é sobre a ver o Minecraft 1.9 Galera, é o seguinte, eu dei uma pesquisada sobre ele lá no fórum do Minecraft Na MC Dev, que é onde eles postam tudo o que pode acontecer, o que vai ser adicionado E galera, eu queria falar um pouco sobre isso com vocês, que é algo que eu fiquei muito impressionado mesmo Lembrando que o link da fonte vai estar aí na descrição, tanto do fórum quanto do MC Dev Pra vocês poderem ver lá É... é o seguinte galera, eu fiquei sabendo que nessa nova versão Vai ser adicionado e melhorado várias coisas que... Possivelmente vai ser muito legalzinho, muito maneiro De que possivelmente na próxima atualização já tenha outro boss galera É isso mesmo, um boss novo no Minecraft Diz que vai ter um animal novo Há boatos de que esse animal novo galera, seja uma tartaruga Não, não é certeza ainda Mas há boatos de que seja uma tartaruga esse novo boss... Boss não, esse novo animal O boss ainda não foi relatado do que se trata E outra coisa é um novo alimento galera, do jogo Que pode ser que seja adicionado nas próximas versões Que é o milho galera, é isso mesmo Pra quem já jogou com aquele mod Orspawn Eu creio que vai ser algo semelhante com aquele tipo de milho lá Que o bloco chega a ter 5 blocos de altura, o milhozinho Então a gente já vai dar pra fazer farm de milho ou algo do tipo E galera, essas são apenas algumas das coisas que poderão ser adicionadas Vão estar tudo na descrição aí, mas o que mais me... Tipo, entusiasmou com o Minecraft foi esse negócio aí do boss e da nova comida E do novo animal, no caso a tartaruga, que pode ser adicionado E galera, outra coisa também que vai ser adicionada Vai ser o sistema de shaders galera Se eu não me engano as shaders do jogo serão melhoradas As nuvens também passarão por remodelagem Eu prevejo nuvens mais legais, um pouco mais transparentes, algo do tipo E teremos um bloco novo, que digamos que seja a terra amassada É algo tipo isso aqui Quer ver? Deixa eu dar um F1 aqui Deixa eu pegar uma enxada aqui pra vocês poderem entender Seguinte, vai ser tipo uma terra tipo desse jeito Pra você poder fazer caminhos com ela Só que ela não vai ser dessa cor aqui escura Ela vai ser dessa cor do lado aqui do bloco um pouco mais clara Eu vou procurar uma imagem dela aí Ela vai estar aí na tela agora, na edição, se eu tiver achado Quase o contrário, não vai estar aí na tela essa imagem Mas eu creio que eu vou achar Se eu não me engano eu cheguei a ver uma print screen desse futuro bloco Que vai ser a terra amassada pra gente poder fazer estradinha, algo do tipo Então é isso galera, a gente vai ficando por aqui com mais esse vídeo Deixa seu like, seu favorito aqui Lembrando que qualquer novidade sobre as próximas versões do Minecraft agora Eu vou estar publicando pra vocês Que eu vi que você, como... É bem melhor você ver em vídeo do que ficar lendo, traduzindo Então deixa que esse serviço eu faço Então é isso galera, falou, valeu E até a próxima Tchau 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 Tchau